O JST é o Soares para mandatário desta candidatura. Em que o Estado com a Otação tem uma convergência de opinião, certamente. Em que? Quem é esse grupo? O JST é o JST, porque depois o referente. A JST é uma organização partidária e pertence a outro partido. Os meus compromissos são com o RPT e são, sobretudo, com as minhas ideias e com as minhas convicções. Agora, deixe-me dizer-me, eu sou a favor do referendo na qual adorçam. Por maioria da razão, não deveria haver referendo na questão do aborto, por exemplo. E houve. E aqui, por maioria da razão, deve haver. Agora, a forma como se chegou ao referendo, para mim, é incorreta. Não se pode obrigar deputados a votar contra a sua consciência. Não se pode obrigar deputados a degradarem-se tanto, a desrespeitarem tanto a sua consciência. Mas também lhe digo, também lhe digo, também os deputados que fizeram esse voto, destas declarações de voto e que votaram por disciplina partidária, deveriam dizer aos eleitores da campanha eleitoral que votariam a favor da coadoção. Não se pode enganar os eleitores. Não se pode omitir aos eleitores questões que são essenciais à organização da sociedade. Eu não sei como é que a sociedade vai adotar-nos no futuro. A sociedade hoje não é o que foi no passado e não será no futuro que é hoje. Mas o que for deve resultar de um debate de todos e não da imposição de minorias, de iluminados, fanáticos, como está a acontecer na sociedade burguesa sobre a questão da coadoção.